Rodrigo Caetano promete reforços para a inauguração da Arena MRV. Dois laterais são oferecidos e o Galo deve analisar. Novo avanço na situação da Safia Alvinegra. Esse é o Jogo Rápido. Eu sou o Marco Geves. Depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Antes de mais nada, já peço para você chegar deixando o like nesse vídeo. O Jogo Rápido está no ar. Lembrando que a gente vai ao ar sempre às 4 horas da tarde. De segunda a sexta-feira. Um vídeo curto, claro e objetivo. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Para não perder nenhum conteúdo aqui do Bica Galo. Vamos às notícias. Dois laterais direitos foram oferecidos ao Atlético. Cada vez que a gente fala de lateral direito aqui. Chegando para o Atlético ou com uma possibilidade de chegar. Tendo dois laterais direitos já que praticamente são dois titulares. Que disputam a posição ferrenhamente. Por exemplo, o Mariano teve 41 jogos em 2022. O Guga 37. Então são dois laterais titulares, digamos assim. Quando a gente fala que tem lateral na mira ou chegando ou oferecido. É um indício de que um desses dois não deve permanecer. E eu já falei aqui outras vezes. E o meu palpite é que o Guga pode ser esse nome a deixar o Atlético. Recentemente teve seu nome vinculado ao Vasco. Como uma possibilidade de transferência no mercado nacional da bola. E a gente acompanha. O Everton Guimarães negou. Disse que conversou com o Paulo Brax. Diretor de futebol do Vasco e tudo mais. Então talvez o Guga não deve ir para o Vasco. Mas indica aí alguma saída de um desses dois laterais. E repito, deve ser o Guga. O Ricardo Alencar do canal GaloTube trouxe a seguinte informação. Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016. O lateral direito Willian de 27 anos foi oferecido ao Atlético recentemente. O jogador está em reta final de recuperação de uma lesão no joelho. Livre no mercado após não renovar com o Wolfsburg da Alemanha. Para quem não lembra, o Willian é aquele que jogou no Internacional. Foi para a seleção olímpica. É bom lateral. Teve problemas de pontuzão. Foi oferecido ao Flamengo também recentemente. Mas o Flamengo descartou. Porque já tem jogadores para a posição. Tem o Varelo, o Matheusinho. E os números do Willian estão na tela para você aí. São 81 jogos com a camisa do Wolfsburg. 74 titulares. Isso é um destaque. Então lateral titular de um clube da Bundesliga. Teve 3 gols e 4 assistências. 76 passes decisivos. 21% de acerto nos cruzamentos. Não é pouco. Se você for pegar a média dos laterais hoje do Atlético. É inferior a isso. 236 desarmes. 2,9 por jogo. Isso é um número interessante. Então lateral que sabe jogar sem bola também. 103 faltas. 17 amarelos. E a nota só foi score 6,8. Então vamos ver aí essa situação do Willian. E é um lateral que foi oferecido. Não tem negociação ainda. Mas pode ser que avance em caso de saída de um dos nossos laterais. Bom, e um outro lateral aí também que nos bastidores aí interessaria ao Atlético. Também lateral direito. É o Mário Fernandes. Ele é brasileiro, naturalizado russo. Lembra dele? Jogou no Grêmio aqui. Está no CSKA Moscou desde 2012. Jogou a última Copa do Mundo pela Rússia. Então jogador ali de seleção, né? Digamos assim. Mas tem 32 anos, né? Já é um jogador mais velho. Também tem alguns problemas com lesões. Bem mais velho inclusive que o Willian, que eu acabei de comentar. E seria um jogador aí que teoricamente estaria também interessando ao Atlético. Particularmente não me agrada. É um lateral muito defensivo. Não gosto muito desse tipo de jogador. É bom jogador e tudo. Mas não acho que encaixaria no Atlético hoje não. Mas de fato é mais um nome especulado aqui no Atlético no mercado da bola. E aí, te agrada o Willian, Mário Fernandes? Nenhum dos dois? Não lembra desses jogadores? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você não é membro do canal Bica Galo ainda? Clique agora mesmo em Seja Membro e torne-se membro do canal e do melhor grupo de WhatsApp do Galo que existe, tá gente? Olha só, a gente tem um grupo exclusivo para membros aqui. Com resenha em alto nível, debates exclusivos para membros, lives exclusivas para membros. Tem bolão valendo camisa oficial. Tem sorteio de ingresso em todos os jogos, brindes, além de informações exclusivas. Eu tô lá no grupo, Henrique Muzi também tá, e o Tiagão, toda a nossa equipe e os nossos membros no nosso grupo VIP do WhatsApp. A assinatura é a partir de R$ 2,99 por mês. É baratinho demais e vai até R$ 29,99 por mês, dependendo do plano que você escolher. Clique aqui embaixo em Seja Membro e venha fazer parte da família Bica Galo. E o Rodrigo Caetano, segundo aí o Super Esportes, prometeu reforços, prometeu ajustes de elenco para a inauguração da Arena MRV, né? Sabendo aí da necessidade do Atlético Fazer Bonito no seu primeiro ano na nova casa, na Arena MRV, que tá quase pronta, né? Ele disse o seguinte, abre aspas pro Rodrigo Caetano. A gente sabe que vamos corregar a responsabilidade em termos o ano da inauguração da nossa casa, da casa da massa atleticana. Eu tenho absoluta certeza que realmente vai se tornar um caldeirão. Temos experiência de jogar em estádios, em arenas de outros clubes, sabemos que é diferente. Então vamos transformar todo esse espírito de competitividade, esse ambiente favorável na nossa casa. Como eu disse, a expectativa pra 2023 é grande. Nós temos muita confiança no elenco, sabemos a dificuldade que é você ao longo do tempo ir montando elencos, fazendo manutenção deles, promovendo chegadas, enfim, é algo natural. Não gostamos e não adotamos a palavra reformulação ou ruptura. A gente vai fazer ajustes, isso é obrigação. Fazer ajustes a cada ano e agora com a participação ativa do nosso treinador. Então o Rodrigo Caetano aí prometendo ajustes no elenco, certamente reforços vão chegar. O Júnior Alonso não fica no Atlético, então com certeza vai chegar um zagueiro, a gente já trouxe alguns nomes de possibilidade aqui e tudo mais. O Adonis Frias, o Juan Jesus, o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, outros nomes, o Joaquim do Cuiabá. Então reforços vão chegar. O Cudê teria pedido aí na sua lista de reforços um zagueiro titular, um lateral esquerdo titular, contando com a lesão do Arana, que não joga por enquanto, e também um atacante, que seria o Paulinho, que a gente trouxe ontem também, que já está fechando com o Atlético, já tem um acordo e o Galo aguarda agora em janeiro para assinar o pré-contrato e ver se o Paulinho consegue já chegar em janeiro, fazendo os modos do Otávio, pegando um empréstimo até o meio do ano e aí o jogador permanecendo em definitivo aqui ou se somente no meio do ano chegaria o Paulinho ao Atlético. Uma pausa aqui no seu vídeo para a gente falar da Betano. A Betano é parceira do Bica Galo, se você gosta desse mundo dos investimentos esportivos, das apostas, vai de Betano. Temos um código que vai aparecer aqui para você, código Bica Galo, tudo junto com esse código, válido para novos usuários, o seu depósito vira 100% de bônus. Se você coloca 50% lá, você ganha mais 50%. Se coloca 100%, ganha mais 100%. Até 300 reais, você ganha 100% a mais do seu depósito inicial. São mais de 30 modalidades, contando com futebol, com tênis, basquete, vôlei, todos os esportes que você imaginar, além daqueles joguinhos tradicionais que a galera gosta, baralho, carteado, tem tudo o que você quiser na Betano. São pagamentos rápidos, facilitados, e é uma plataforma de confiança, é patrocinadora master do nosso Galo e também do canal Bica Galo. Quer apostar? Aposta na Betano. Bom, e antes de eu comentar aqui sobre esse avanço, considerado muito importante para que o Atlético se transforme em SAF, peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se ainda não deixou, ainda dá tempo, se inscreva aqui no Bica Galo, ativa o sininho de notificações, o vídeo do jogo rápido vai ao ar sempre às 4 horas da tarde, então não perca esse conteúdo, é um conteúdo rápido, curto e objetivo, sempre para te deixar bem informado, com qualidade, sobre as últimas do Galo, tá bom? Bom, o Fred Ribeiro, lá do GL, trouxe a informação, né, de que as informações de bastidor, é que o clube, né, o Atlético e o Grupo Investidor já acertaram um memorando de entendimentos, né? Anteriormente, o que a gente tinha de último avanço da SAF era um memorando de intenção, o memorando, o memorando basicamente é um documento, né, onde contém ali as informações, né, que precisam ser ajustadas, avaliadas, analisadas pelo conselho para aí sim aprovar, né, e o memorando de intenção era um memorando onde tinha ali um documento comprovando, olha, eu tenho interesse em adquirir, eu realmente, meu interesse é real, enfim, e tem as questões da do documento. E agora é um memorando de entendimentos, então é um avanço do memorando de intenção, e esse memorando de entendimentos, ele é uma etapa prévia, ou seja, anterior à proposta vinculante. Proposta vinculante é quando, de fato, vai ter aí, é, ó, o valor é tanto por tal, eu quero adquirir dessa forma, né, o valor proposto é esse, então assim, aí já é preto no branco mesmo, são valores de fato, né, e segundo o Fred, aí já consta como obrigações entre as partes da proposta vinculante. Então a SAF está avançada, vai acontecer em breve essa análise do conselho deliberativo, né, e vai ter uma reunião específica para isso, assim que tiver essa proposta vinculante, já vão marcar essa reunião, e a proposta vinculante já é definitivamente, é, a proposta é de tanto por tantos por cento de cota, grosso modo falando, é isso. Então temos um avanço na SAF cada vez mais próximo ao Atlético Mineiro, nosso galo, de se transformar em SAF. Divide opiniões, algumas pessoas são contra, outras pessoas são a favor, eu já disse que eu sou a favor principalmente pela situação financeira que o clube vive hoje, né, hoje o Atlético vive uma situação financeira considerada caótica, de fato, se não fossem os 4Rs aí com o apoio, o investimento, o empréstimo, sem juros, sem correção, o Atlético estaria quebrado e talvez até na Série B. Então, salvaram o clube, inegável isso, né, e agora caminha para se transformar em SAF, o que parece uma boa notícia para a massa atleticana. E segundo informações, o América teria interesse no retorno do Ademir para 2023, o jogador sempre foi bem visto lá no Lana Drummond, e um dirigente do América disse a seguinte informação, abre aspas, O América sempre teve interesse no retorno dele. Ótimo que haja intenção das duas partes, mas isso depende da negociação com o Atlético. Nós tomamos conhecimento dessa notícia e vamos conversar com o Atlético. Esperar a definição do Atlético em relação ao elenco para vermos quais são os próximos passos. E pessoas próximas ao Ademir teriam dito aí de fato que negaram, né, que haja o interesse do jogador de sair do galo. O jogador foi um dos mais utilizados no Atlético na temporada, né, e ele pretende brigar por espaço dentro do time, no time do Eduardo Cudê. Mas fato é que o Coelho deseja o retorno do Fumacinha. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Galera, esse foi o Jogo Rápido de hoje. Te agradeço pela audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Amanhã, 4 horas da tarde, a gente volta com mais Jogo Rápido para você. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marco Jeves e eu fui. Jogo Rápido de hoje. Tchau, Tchau,